MIGIGYOKU MIGIGYOKU Eu quero jogar MIGIGYOKU Eu quero jogar MIGIGYOKU Eu acho que é o original Eu quero jogar MIGIGYOKU É bom? É bom Ah O que está aí na frente? O que é o que está acontecendo? Devan Superman E ele vale AGAIN Errei Cabeça? Cabeça? Pai 2分 30秒 Já fez o castelo, não é bom? Já fez o castelo Já fez o castelo Já fez o castelo Já fez a 1分30 1分30 1分30